Uma carena, carena Chega mais, chega mais Sinta a vibe do moço, encosta não para porque a noite vai ser noza E vou te contar um segredo pra porreter que nenhuma moça me encosta Aproveita enquanto o tempo porque esse puto vai passar das tuas mãos E pra ti ser sincero não vais encontrar um moço igual a minha humana Aproveita enquanto o tempo porque esse puto vai passar das tuas mãos E pra ti ser sincero não vais encontrar um moço igual a minha humana Então aproveita enquanto pode Mamá, carena, carena Que doê-do-do enquanto pode Mamá, carena, carena Apropriw acting enquanto pode Mamá, carena, carena Que doê-do enquanto pode Mamá, carena, carena Yo, I'm a new gift to daddy For real It's out Nice life Let's go I'm a young stranger Food for desire Got me on my vibe Shake it in your body Cause I'm on ya Today's just Tomorrow's tomorrow Nobody know What's gonna help you baby Just enjoy it cause today I'm all for you Aproveita enquanto o tempo Porque esse puto vai Bazar da tuas mãos E pra ti ser sincero Não vais encontrar um moço Igual a minha mana Aproveita enquanto o tempo Porque esse puto vai Bazar da tuas mãos E pra ti ser sincero Não vais encontrar um moço Igual a minha mana Então aproveita enquanto pode Macarena, carena E não rebola enquanto pode Macarena, carena E não aproveita enquanto pode Macarena, carena E não rebola enquanto pode Macarena, carena Can't shine this beat though Macarena, carena